A Assembleia da República, neste momento, discute, analisa e vota o orçamento de Estado apresentado pelo Governo da República. E eu devo aqui dizer que é um orçamento que, desde o seu primeiro momento, evidenciou uma tremenda dificuldade deste Governo da República em honrar os seus compromissos relativamente à região autónoma da Madeira. Toda a evolução que tem existido relativamente à Madeira é uma evolução que se está a verificar agora na especialidade e, muitas vezes, com o voto contra do Partido Socialista. Para nós, esta situação é absolutamente incompreensível. O orçamento de Estado é um diploma transversal, fundamental para todos os portugueses e também para os portugueses da Madeira, para os madeireses. Entendemos que é sempre uma oportunidade do Governo da República honrar aqueles compromissos que estão inclusivamente constitucionalmente consagrados, como sejam a coesão, a unidade de todo o território, a continuidade territorial, a solidariedade. São obrigações que o Governo da República tem a obrigação de cumprir através do orçamento de Estado. Naturalmente que, não estando consagradas essas legítimas expectativas do povo insular, dos madeirenses, isso obriga-nos a estar sucessivamente a reivindicar aqueles que são os direitos dos madeirenses. Por isso é que muitas vezes passamos boa parte do ano a insistir em temas, precisamente porque não foram consagrados no orçamento de Estado. Entendemos que esta era uma oportunidade do Governo da República honrar, de uma vez por todas, os compromissos que tem, as obrigações que tem relativamente à Madeira e estamos conscientes que é um processo delicado, estamos conscientes que é um processo que passa muito pela nossa persistência, mas também temos um compromisso para com os madeirenses que não vamos baixar os braços, vamos continuar a lutar nos interesses dos madeirenses.